E as queimadas já deixaram centenas de consumidores sem energia elétrica em Araraquara. Neste primeiro semestre do ano, foram 27 interrupções no fornecimento. Um aumento de mais de 100% em relação ao mesmo período de 2023, quando 13 casos foram registrados. O levantamento é da CPFL. Ontem mesmo, um incêndio de grandes proporções atingiu uma rede de alta tensão e afetou também o sistema de distribuição de água. Moradores de pelo menos 10 bairros foram atingidos. Sem chuva significativa, 126 dias, Araraquara está em estado de atenção diante da estiagem prolongada.